Shalom, shalom queridos, estamos aqui para mais uma live, hoje na semana profética, nossa primeira live da semana profética, a anterior, foi com o apóstolo Jefferson Neto de Massachusetts e falamos sobre o fluir do Rio de Deus e agora teremos a live com o apóstolo Judá Bertelli, que já está a postos e logo depois, ainda hoje, às 18 horas, teremos a live com o profeta Vinícius Viracet, claro que quando digo hoje, é hoje dia 8, se eu não me engano, de julho de 2020 uma vez que essa live aqui, como todas as outras da Maratona, estão ficando salvas no YouTube, então, se você está assistindo no YouTube, desconsidere essa data que eu falei e siga a sequência, e você que está assistindo essas lives aí pela primeira vez, lembre-se, essas lives estão numa playlist que você pode me pedir, é só me chamar aqui no WhatsApp, da nossa descrição tem meu WhatsApp e eu mando a playlist, aí você assiste desde a primeira, irmãos, porque isso daqui é uma escola profética online uma escola de cinco ministérios, uma escola de comissão, de restauração da igreja tantas coisas que têm sido tratadas aqui sobrenaturais ok? então, deixa eu ver se o apóstolo Judá já entrou novamente para nós começarmos esse tempo já juntos aqui agora, gente, já cheguem ligados maravilha, apóstolo, te chamo aqui agora olá, meu príncipe olha aí, ó que lindo, né? que manhã maravilhosa, né? desculpa aí, deu um atrasinho aí fui locar um carro ali vou até trocar o óculos aqui porque aqui tem óculos para toda a situação tem óculos para as lives tem óculos para dentro de casa tem óculos para o sol amém, meu irmão antes de qualquer coisa, eu quero dizer que é uma honra muito grande está reverberando alguma coisa aí não sei se tem alguma caixa de som ligada deixa eu ver se eu abaixo um pouquinho aqui o meu volume tá tá melhor agora? como está agora? vamos ver, eu acho que sim tá ótimo aleluia mas é uma honra aí o apóstolo Cristiano aí o Torres Viva na interseção apóstolo Cristiano Moreira, né? turma, tá chegando, né? apóstolo Cristiano Moreira ele tem um filhão tem 18 torres de interseção no Mato Grosso do Sul e aqui nesse secreto veio aqui aquele filho obediente e liberei uma palavra sobre ele sobre mil torres vivas o menor virá ser mil o mais pequeno, uma grande nação em questão de um mês e pouquinho já deu, tinha dado mil e sete torres vivas que são pessoas que se cadastram, né? pra serem torres vivas no Brasil e nas nações, né? em menos de um mês a palavra já se cumpriu deu mais de mil já tinha mil e sete torres vivas, né? então é uma rede mundial, né? entendeu? de relacionamento, de amizade mover do espírito, né? maravilhoso, né? e eu quero se me permite fazer uma oração, né? pedir ao Senhor, né? Espírito Santo, nós te amamos eu quero começar como eu estava agora aqui nesse quartinho prostrado quero começar a prostrar dos teus pés te pedindo perdão pelos nossos pecados por atos, pensamentos e palavras de alguma maneira ofendemos tua santidade porque tu és santo, papai santo agora, pai, eu me prostro agora em pé, diante da tua presença eu quero exercer autoridade espiritual eu quero declarar cego todo o exército inimigo quero desfazer todo o conselho inimigo e quero declarar efatar abra-se os ouvidos e os olhos espirituais do teu povo que os anjos que estão apostos apostos esperando os decretos que serão liberados dos nossos lábios essa manhã eles já já possam estar cumprindo o projeto de Deus como aconteceu com Pedro que estava preso e a igreja orava e o anjo foi lá e nos acorrentou que os anjos que se movem como espíritos administradores a serviço dos santos possam estar se movendo e cumprindo agora os decretos e o Espírito Santo que habita em nós uau a palavra nem sai da boca o senhor conhece todas por isso senhor o senhor sabe as palavras que o senhor tem planejado e preparado tua palavra diz que no rolo está escrito sobre os nossos dias bem contados nós só queremos olhar para os teus olhos ouvir o teu espírito e liberar os decretos que já estão pré-determinados para esse dia trazendo cura milagres extraordinários e libertação mas acima de tudo levando o teu povo a uma intimidade maior porque a intimidade do senhor é para aqueles que o buscam os quais ele dá a conhecer a sua aliança obrigado pai em nome de Jesus amém amém e graças a Deus e aí meu príncipe tudo bem meu irmão nós estamos aqui trabalhando para construir algo para que as igrejas encontrem direção após essa pandemia então passaram por aqui já muitos apóstolos e profetas falando tanto dos cinco ministérios quanto sobre a comissão dos sete montes ativação espiritual e agora estamos na semana profética só profética e Deus nos deu esse presentão de tê-lo conosco minha gratidão fique à vontade a falar tudo aquilo que Deus te der nos últimos quatro minutos eu sempre dou uma consideração final para dizer o que está acontecendo mas eu quero ficar calado e recebendo de ti e do Espírito Santo Deus lhe use a vontade amém amém eu tenho também uma característica e filhos que estão entrando e as pessoas sabem de ativação e de extrair o melhor das pessoas e com certeza assim como Pedro que Jesus falou para ele lança o anzol e traz o peixe com talento dentro eu sei que aí dentro de você você tem talento extraordinário especial também e pessoas que vão estar entrando nesse tempo para ver-nos eu quero também que te conheçam e conheçam o que você carrega então nesse nosso bate-papo aqui a gente vai fluindo no Espírito e dentro de você com certeza e desde já eu já lanço o anzol e pesco o peixe e o talento também para que você possa fluir conforme o mover de Deus porque igual você falou aí você quer ouvir e eu também falo a mesma coisa quando chamo os homens de Deus mas no final o bom é um bate-bola no mover do Espírito no fluir conforme ele queira que ele seja Senhor e que extrai de você e de mim aquilo que é o melhor tudo para glorificar o nome dele e para abençoar pessoas que estão nos vendo e ouvindo e vão ver e ouvir amém amém glória a Deus eu tenho um versículo que hoje ele salta o meu coração ele lá no salmo 9 1 a 3 ele diz assim ó eu te louvarei Senhor de todo o meu coração contarei as tuas maravilhas em ti me alegrarei saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó Altíssimo porquanto meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face uau é demais é uma poesia é uma poesia a palavra né eu te louvarei Rabassubalá Senhor de todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei e saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome ó Altíssimo porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face cumpra essa palavra hoje todos os inimigos nossos daqueles que estão vendo e ouvindo caem por terra retrocedam né que Jesus disse que era pra pregar o evangelho expulsar os demônios curar os enfermos nome dele e também orar em outras línguas né então eu quero liberar esse decreto quero repreender toda a fúria do vento da tempestade declarar que os inimigos estão caindo e retrocedendo diante da face de Deus né amém glória a Deus é bom demais né a gente saber que a gente não tem nada de nós mesmos Jesus disse sem mim nada podeis fazer né então aí qual o segredo muita gente pergunta né qual o segredo a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele esvaziou-se a si mesmo o si o eu e assumiu a forma de servo né e foi obediente até morte e morte de cruz né então a Bíblia diz que Jesus cheio do Espírito foi levado pelo Espírito ao deserto cheio do Espírito foi levado pelo Espírito ao deserto né então só tem um jeito de ser cheio do Espírito se você está vazio de si mesmo do si né então estou aqui ouvindo você e ao mesmo tempo sempre eu coloco aqui um outro aparelho do lado aqui tenho casa de oração de Campinas que é só espontâneo deve ter uns 20 já quase casa de oração Campinas eu gosto muito de porque as músicas mais ou menos as canções que se ouve né não há Deus maior e tantas outras né presença todas elas mas passa um tempo daí você acaba porque você canta direto muda um pouco a fita agora essas fita de adoração espontânea caso de adoração Campinas tem umas 20 que eles já gravaram eles não estão na mídia não sabem ceder nada então daí eu gosto muito porque eu gosto muito espontâneo né cânticos né cheios do Espírito né nós falamos agora que Jesus cheio do Espírito Santo foi foi levado foi levado foi levado pelo Espírito ao deserto então cheio do Espírito então oração hoje aqui né nesse dia é que cada pessoa cor corcadagassubalabalai corcadagassubalabalai seja cheio do Espírito né porque lagassu maior desafio nosso né eu costumo dizer que eu sou carne de vaca o que é carne de vaca aquilo é carne de vaca ou seja faz 30 anos desde que eu nasci de novo se converter estamos convertendo a cada dia né é um processo nunca acaba somos um processo em construção mas há 30 anos eu sou esse aqui olha 30 anos quando naquela noite Jesus me pegou foram 8 horas né de batalha espiritual naquela noite naquela república em Dourados 1º de julho de 1990 show lagassu na qual eu fui levado em espírito e Satanás me mostrava lagassu os reinos as praias que eu rodei 23 estados no Brasil até os 27 anos né era ator né e brincalhão contador de piada queria ver todo mundo feliz né esse esse antigo esse Clóvis que meu nome de origem de nascença da minha mãe do natural existe o homem natural e espiritual é Clóvis que significa é poderoso guerreiro e a minha esposa que Deus mostrou né é Zilda que significa guerreira vitoriosa e ela pensou aquele que é para ser minha esposa que me deu um abraço no final do culto e como ele estava lá adorando nós nos encontramos no trono Deus falou vai lá e dá um abraço porque ela está pedindo um abraço acabou o culto eu falei você pediu um abraço para Jesus para aquele que é para ser minha esposa falou pedir aí eu abracei em três meses nós namoramos nós vamos e casamos e agora em dezembro vai fazer 28 anos que nós estamos casados e casaremos então veja naquela noite ali naquela noite ali foram oito horas satanás foi provando como provou Jesus no deserto é mostrando os manjares e eu dizia não nesses 27 anos o que eu procurava tudo que eu procurava era 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 isso aqui era essa pessoa que eu procurava eu procurava Jesus de Nazaré o Yeshua era o que eu queria nem mulheres nem fama nem drogas nem praia nem viagens nem nada me satisfez nada 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 mas agora não adianta você pode oferecer o que quiser que agora encontrei tudo e naquela noite durante oito horas foi aquela batalha espiritual no momento eu me sentia um estádio lotado com um maracanã lotado aquela legião satânica aquela batalha os convites as visões os manjares eu me sentia assim mesmo um maracanã lotado final de campeonato no outro momento quando eu falava não pra aquela legião que vinha aí eu me sentia um estádio vazio aí vinha outra legião e foram oito horas assim e naquela noite saiu a bronquite tudo pra fora saiu a amigdalite tudo pra fora bronquite porque desde a infância que era uma falta de ar parecia um velho saiu tudo pra fora recebi um pulmão novo amigdalite foi pra fora gastrite nasci de novo espírito, alma e corpo que o mesmo Deus da paz segundo a Tessalonicense 523 o santifique em tudo que o vosso espírito alma e corpo seja encontrado irrepreensíveis no dia do Senhor fiel a Deus e ele mesmo o fará esse versículo é muito forte na minha vida e naquela noite foi uma libertação foi um novo nascimento e uma libertação imediata drogas bebida prostituição mulheres mentira então foi uma libertação acordei no outro dia e falei meu Deus será que tem mais alguém que já passou por isso porque eu nunca tinha ouvido porque eu saí do império ele nos libertou e entrou no reino ele nos libertou do império estava no império das trevas e nos transportou regeneração novo nascimento imediato e tem gente aqui que está me vendo e ouvindo que uau é é convencido foi convencido aqui na alma né aceitar Jesus é gostoso esse pessoal é legal frequenta é até líder mas ainda o espírito me diz que não nasceu de novo não nasceu de novo porque quando você nasce de novo você sabe eu nasci de novo da água do espírito em primeiro de julho de 1990 está anotado lá se você não sabe você está em perigo tá bom e se você está aí com medo da morte você está em mais perigo ainda porque o que nós vivemos eu falei que eu nasci de novo e me convertei eu estou convertendo até hoje sempre é um processo toda uma vida não que eu já tenha alcançado disse Paulo mas eu é desembaraçando das coisas que para trás ficar eu prossigo para o alvo que é quem Cristo o prêmio da soberana vocação então a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito todos os dias todos os dias nós vamos para a mesma coisa todos os dias você me vê exceto uma situação muito especial igual hoje eu tive que pegar um carro que é rodízio aqui em São Paulo eu estou em Vinhedo nós vamos de tarde assim para lá fui lá buscar um carro agora trazer um pouco e para papá mas mesmo assim esse versículo me paralisou eu estava agitado eu estava porque eu gosto de ficar horas amanhã com o Senhor agora é muito raro eu não ficar mas aí quando acontece como hoje daí eu na hora fui para a Bíblia ver esse versículo eu te louvarei Senhor de todo o meu coração contarei todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei e saltarei de prazer cantarei louvores ao teu nome altíssimo porquanto meus inimigos retrocederam caíram e pereceram diante da tua paz que é o Salmo 9 de 1 a 3 aí aquilo foi acalmando o meu agito a minha alma porque a palavra de Deus ela nos liberta a calma eu estou contando para vocês aqui de uma experiência fantástica sobrenatural que eu testemunhei por muitos anos testemunhei na Adonete contei em muitos lugares realmente foi uma experiência de conversão extraordinária de visão de revelação e eu vivo nesse manto há quase 30 anos para mim é normal e Deus quer que todos nós possamos viver o sobrenatural inclusive eu comecei umas lives agora com o Coraiola depois fiz com o Aloysio que é é tempo do sobrenatural e de milagres extraordinários declara isso é tempo do sobrenatural e de milagres extraordinários mas escute não são as visões as revelações que 30 anos depois me mantém aqui apaixonado desesperado o que me sustenta o que me fortalece primeiro é o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo que me leva a adorar Jesus e o Pai mas em segundo lugar foi a pessoa que inspirou os apóstolos e profetas a escrever essa palavra aqui que eu tanto amo está aqui o segredo pessoa aqui dentro se você nasceu de novo Espírito Santo pessoa ele porque 1 João 2.27 diz que há uma unção aqui dentro que é verdadeira e não é falsa e essa unção nos ensina todas as coisas e eu quero ativar essa unção em você hoje eu quero liberar dons porque Paulo disse eu estive entre vós repartindo alguns dons eu me movo nos dons há quase 30 anos só para cá e caixa do mar e até que é assim portanto eu trago você você só pode trazer as pessoas para onde você está Jesus estava caminhando sobre as águas e de repente os discípulos estavam na madrugada cansados remando veja o próprio Jesus tinha subido para o monte lá com o pai para adorar glorificar o pai e tinha impulsionado eles a entrar no barco e ir para o outro lado isso era a tarde na viração do dia e veja só era no outro dia quatro horas de repente umas dez horas que eles estavam ali debaixo de uma tempestade por uma palavra liberada para Jesus muitas vezes eu vejo pessoas em conflito em atrito porque receberam uma palavra e agora estão passando pelo vale da sombra da morte como José José recebeu uma palavra num sonho de que a mãe o pai os irmãos iam se prostrar diante dele e meu Deus era uma limitação ali familiar só que ó Efésios 3.20 diz assim ora aquele que é poderoso para fazer tudo grava aí ora aquele que é vírgula poderoso vírgula para fazer vírgula tudo vírgula muito mais vírgula abundantemente além uau vírgula do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que nós operamos então ele estava ali num lugar bom gostoso era o queridinho do papai trazia más notícias dos seus irmãos ou seja honra teu pai e tua mãe para que você prospere e tenha vida longa então o segredo não está em comer uns guisadinhos igual aos onze irmãos de José Lagastu comer uns guisadinhos entre vocês porque normalmente é o que? quem é irmão aí nós somos em sete irmãos lá na minha casa um já foi promovido mais velho e nós somos sete irmãos quer dizer era do mundo pai e mãe e tal então entre os irmãos a gente pula o muro para ir no cinema que não podia pá, 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 pá então a gente come os guisadinhos os carneirinhos alguma coisa tal se protege para fazer alguma coisinha que a carne quer conta o pai e a mãe lá vem o pai e a mãe e tal mas é totalmente contrário a Bíblia porque a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe para que você prospere e tenha vida longa então tem gente aqui que está fazendo guisadinho guisadinho do seu pastor da sua pastora do seu pai do seu líder e está quebrando princípios porque o chamado não é para o irmão para a irmã Deus não quebra princípio o chamado é para o pai e para a mãe e a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe para que você prospere e tenha vida longa ei eu estou aqui 30 anos é famintos por Deus é escola de profetas é adoradores em adoração é Deus dos montes e vales com o apóstolo Tom andando as nações chegamos de Jerusalém fizemos os famintos em Lisboa Genebra quer dizer um menininho filho do jardineiro eu vi escrito jardim agora ali tudo fala um menininho filho do jardineiro que fazia jardinagem numa cidade pequena então hoje Deus deu um alvo no bosque de um bilhão não é um milhão um bilhão de almas para Cristo um bilhão e Deus mandou chamar 120 homens assim pessoalmente como eu estou com você não era para fazer divulgação para fazer os 120 de Pentecoste na primeira escola Ramá lá em Navirei Mato Grosso uns 3 anos atrás em menos de 4 meses 17 estados juiz advogado médico empresário foi ao sobrenatural e ali Deus deu um alvo um bilhão um bilhão de almas ao Dilma Toledo que é presidente do Remira aqui em São Paulo um apóstolo respeitado ele cara olha mas sempre procurando me cuidar não precisa falar um bilhão e tal eu continuei falando um ano depois eu fui saber que que Lagasul que o Bill Johnson que outros homens de Deus falavam que a colheita para esse tempo é um bilhão de almas então não se trata de eu o menininho lá do bosque que eu vi um bilhão de almas que Bob Jones que Bill Johnson que outros homens famosos e livros americanos falam né porque o mesmo espírito que habita em Bill Johnson em Bob Jones em quem quer que seja John Bevere pessoas que você respeita o mesmo espírito é o espírito que habita em você é habita em mim então é o mesmo espírito santo então quem senta na mesa meu Deus do rei dos reis e senhor dos senhores que é Jesus ele pode sentar na mesa de qualquer pessoa na terra eu respeito e procuro honrar um são de qualquer pessoa procuro ativar valorizar eu estou aqui mas estou de olho em você meu filho estou aqui vendo como já explorar o que você tem tirar para fora como já olhar para ativar o teu potencial eu estou aqui porque é uma função de uma paternidade o maior desafio nosso é o que porque para nós já qual que é o gosto para nós é ele parque é degaço é esse que está aqui sentado do meu lado porque o espírito habita aqui mas ó por que que eu tenho direito de beijar ele aqui sentadinho do lado Jesus por que que eu tenho direito porque eu pratico isso toda manhã eu acordo como hoje botei três cadeiras uma para o pai eu tô com o filho com o espírito ah mas me diga uma coisa ué mas ele não habita em você sim mas cara o segredo da autoridade nossa é a palavra revelada é aqui ó ele habita em mim mas habita em você ele é onisciente tem ciência de tudo ele é onipresente está presente em todos os lugares e ele é onipotente todo poder lhe pertence então ele tá aqui e tá aí então eu posso colocar três cadeiras uma do lado da outra e pedir pra ele sentar posso ou não posso claro que pode claro que pode aí é de cada um entendeu então tá aqui ó sentadinho aqui ó então tá conosco hoje então a maior impartição né se eu for fazer eu faço e depende de você agora imparte com nós algo precioso hoje pra uma geração eu impartiria de imediato três coisas primeiro amor e paixão pela bíblia esse é o principal a bíblia salta ela fala eu como ela é viva é um diálogo eu abro ela fala carabassu mandaica é uma doidura ó ó eu saboreio eu como eu tenho bíblia espalhada na casa toda eu já chego já abro né então as pessoas olham pra gente e vê essa chapação intimidade voar pensa que você é aquele tiolo que estuda e tal eu respeito quem fez mas eu não fiz seminário de quatro cinco anos trancado eu fiz um em Londrina que eu ia cada seis meses com o pastor Celsino bem na liberdade do espírito aquele pessoal e tal entendeu o meu segredo foi o que? eu entrei eu pirei treco secreto peguei a bíblia e pedindo pra ele pra me dar só os livros que ele queria né e procurando ouvir né senhor quem ouvir sempre procurando muita gente fica procurando cada um tem sua área eu respeito fica procurando vamos lá pro apocalipse recém convertido mais novo vamos lá pra números pra levítico vamos ver negócio do futuro de Jesus voltado voltado arrebatamento não sei o que lá rapaz eu vou lá eu vou lá pra simplicidade ouvindo meu líder e aí né o líder ó não fica não entra muito nesse negócio aí de seitas por enquanto espera um pouco vai aqui vai ali orientando e fui devagar é quando fui tendo mais experiência com o espírito santo espírito santo qual o livro qual o pregador porque não tem outra vida como diz o apóstolo cristiano cair não tem outra vida não ser vida no espírito não tem não tem não tem jeito de termos uma comunhão não ser show vida do espírito os discípulos eles não tinham eles não tinham antes do espírito santo vir sobre eles quando caminhava que o espírito estava fora que jesus estava aqui fora eles olhavam não dava liga jesus falava alimenta a multidão hã? se não tivesse duzentos denários ia ter uma padaria aqui no deserto hã? entendeu? espírito e alma que a maioria vive na alma até pastores mais de noventa por cento vive na alma aí você fala o anjo passou aqui anjo igual o sara o que? você vai ter um filho noventa é mistério o filho alma com espírito meu irmão caminha sob as águas caminha sob as águas ô doido ali que vê anjo fala de caminhar falou que levantou a mão e acalmou uma tempestade igual jesus não dá pra conversar com a alma meu irmão não dá pra cai ei jeremias 1 jeremias 1 meu deus eu não passo uma criança cara se você não for como criança você não herdará o reino dos céus eu vou dizer uma coisa pra você tem pessoa aqui que leu demais a alma dele está farta ei a alma farta pisa o favo de mel você precisa voltar a ser criança eu tô aqui como profeta pra dizer jeremias 1 jeremias 1 quem não for como criança não herdará o reino do céu e a unção de jeremias era o que pra derribar destruir arruinar e arrancar eu libero essa unção agora uma implosão sobre a sua vida ei lagassu há pessoas que colocou jesus pra fora baragassu manai lá em apocalipse eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz entrarei e cearei com ele comigo ei meu irmão a alma farta ela pisa o favo de mel mas pro faminto todo amargo é doce bargará o que que é a alma farta a alma farta pode ser de diversas maneiras você leu ah meu eu já leio a bíblia três vezes por ano eu não sei o que ela bem feito bem feito você leu três vezes por ano eu só fico eu não leio a bíblia eu como rolo um babalú de morango olha aqui e nós somos testemunhas desses fatos nós e o espírito santo que deus deu ao que lhe obedecem é isso aí eu abro já saltou no olho aqui entendeu já saltou atos 5 32 já saltou é um babalú de morango já acabei de comer aqui esse babalú de morango você entendeu aí abro para outro lugar aí vou para outro lugar lá a outra coisa que vocês fazem cobrem de lágrimas o altar do senhor com choro e gemidos porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer e vocês perguntam por quê porque o senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade a quem você foi infiel sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança Malaquias 2 Lagastu 13 14 estava contando estava contando estava contando da esposa que Deus mostrou estamos casados há 28 anos casaria tu de novo rapaz quando estava lá a esposa lavando as orvas do cara a meia no suador alguma coisa beleza o cara estava ali aí agora Deus pega e cresce igual Davi cresce sobe alguma coisa e tal aí agora vai ficar de olho na mulher dos outros aí a mulher agora sei lá começa a cair tudo isso aqui algum negócio agora vai mudar rapaz do céu se tem uma coisa que Deus odeia é infidelidade a deslealdade você entendeu então meu irmão pare de olhar para a mulher dos outros ó Jó 30 fiz aliança 31 fiz aliança com os meus olhos como pois fixaria uma donzela que herança eu teria do todo poderoso lealdade e fidelidade agora uma coisa eu te digo Ragaçu eu falei que o primeiro passo que eu liberaria era o que? era a unção da palavra eu imparto segundo intimidade eu faço uma impartição e terceiro santidade essas três coisas básicas aí ó uau fica essa impartição sobre a sua vida Ragaçu ó eu aqui tô liberando que Deus tá mandando meu filho mas não pense que eu tô aqui como juiz e como o cara que que é o cara alguma coisa aquele que tá em pé se cuida que não cai quantos grandão aí famoso né que nós no passado eram os caras né meu Deus lá no passado muitos não ouviram falar mas Jimmy Swagger rapaz aquilo era completo aquilo tocava cantava pro céu abria pregava como ninguém milagre multidão né igual Davi foi prostituído né como uma prostituta mesmo no final entendeu olha o que que nós estamos lembrando aqui eu não sou de falar de nada de alguma coisa olha o que que me vem agora por quê porque meu irmão quanto mais alto se você não vigiar maior o tombo então ó todos os dias não só joelho no chão físico mas o coração ajoelhado e prostrado numa dependência total raga subaraic é por isso que a gente tem que correr pra ir é por isso que você tem que todo dia orar em mistérios eu vou deixar você falar um pouco que eu quero ouvir manda bala eu peço que agora não tá lendo dentro de você sei que você tá absorvendo mas eu quero que você amém Isaías capítulo 22 Isaías capítulo 22 versículo 15 diz assim assim diz o senhor o senhor dos exércitos vá falar com este administrador com o Sébina o responsável pelo palácio e pergunte-lhe o que você está fazendo aqui ou que parente você tem aqui pra que abra aqui uma sepultura pra você lavrando no lugar elevado a sua sepultura escavando na rocha a sua própria morada eis que como homem forte o senhor vai jogar você pra longe ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola lançando ou numa terra espaçosa e ali você morrerá e ali acabarão os carros da sua glória pois você é vergonha da casa do seu senhor eu vou removê-lo do seu ofício e você será derrubado da sua posição naquele dia eu chamarei o meu servo Eliakim filho de Euquias e eu vestirei com túnica a túnica que você usava e eu singirei ele com a faixa que era sua e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá porém sobre ele o ombro porém sobre o ombro dele a chave da casa de Davi e ele abrirá e ninguém fechará e ele fechará e ninguém abrirá e vou fincá-lo como uma coluna num lugar firme e ele será um trono de honra para a casa de seu pai é isso que Deus tem feito nesses dias é isso que Deus vai fazer como foi falado aí de Missuega Sim Sébina ele era o chaveiro do rei naquela época o rei não carregava as chaves no palácio ele andava com o chaveiro o chaveiro carregava as chaves sobre seus ombros e o chaveiro do rei ele tinha direito e acessar os lugares que o rei acessava ele entrava nos lugares que o rei entrava pega aí mas Sébina ele foi um chaveiro infiel porque ele entrou nos lugares que o rei entrava mas ele roubou a glória para ele e Deus ele viu e ele levantou o profeta Isaías para liberar esse decreto sobre Sébina dizendo Sébina Deus vai te pegar como uma bola de boliche vai te jogar longe porque você construiu a sua própria sepultura usando de maneira errada as chaves e naquele dia Deus chamará um outro para te substituir esse outro chamado Eliakim esse será firmado com uma coluna perpétua e esse terá em seus ombros a chave de Davi a porta que ele abrir ninguém fecha e a porta que ele fechar ninguém abre eu digo isso com muita certeza Deus está levantando os novos e abatendo os velhos Deus está trocando cetros de mãos Deus está tirando o governo de muitos reis para levantar pequenos que estavam escondidos atrás das malhadas e eu pego essa palavra que você está liberando e lanço ela agora que você tem que acolher como intercessor eu lanço lá no governo do Bolsonaro ao redor dos ministros eu lanço ela lá no Supremo Tribunal Federal eu lanço ela lá em eu lanço ela no Senado eu lanço ela na eu lanço ela sobre o Brasil essas chaves Lagastu eu lanço elas Lagastu no Congresso Nacional e eu lanço elas Rabastu e Andalamaná nas prefeituras que esse ano a eleição em todo o país eu lanço agora essa palavra eu vou removê-lo do seu ofício e você derrubo será derrubado da sua posição naquele dia chamarei o meu servo o meu servo ó meu Deus Senhor só tem um que é Deus tem muita gente que tá querendo ser Senhor aí esse Senhor e o que esses principados aí ó eles vão cair concordamos em oração porque a palavra é em sua boca eles vão cair tá vendo uma varredura agora igual efeito dominó tá vendo uma limpa na nação brasileira agora e você vai ver o que essa palavra vai fazer e nós exercemos a chave de autoridade pra acessar agora acessar um prumo de integridade de avivamento a queda da corrupção labaçu e um avivamento na nação brasileira em nome de Jesus e tem outra coisa e vou te falar uma coisa ó e vou te falar uma coisa aqui ó vou te falar uma coisa ó quantas vezes ali quantas vezes não sei o que lá eu nunca ouvi a respeito dessa palavra trinta anos com Jesus nunca ouvi a primeira vez porque o que que acontece conosco a gente fica as vezes meio grande tempo e vê alguma coisa a gente estufa o peito e acha que sabe alguma coisa a minha alegria ó é de honrar Jesus honrava as pessoas tu és tu és lagaçu e anda lá e coroba labaçu balai corobaçu me canto labastu manaica labaçu esse manto que você colocou aí o senhor me disse que é um manto de santidade sobre a sua vida eu estou vendo santidade e eu estou vendo uma coroa sobre a sua cabeça o senhor disse que hoje quando você tocou no meu manto ó quando você tocou no meu manto lagaçu a unção a unção que você honra respeito você atrai acabaram de colocar aqui ó e eu tirei uma foto um pouco antes colocaram agora há pouco ali sobre a humildade colocaram agora há pouco aí a humildade é honrada e eu tinha ó tirado uma foto aqui ó de provérbios 22 4 o galardão da humildade e o temor do senhor são riquezas honra e vida é isso que está vindo sobre ti porque eu vejo você quanto mais Deus te dá mais você desce quanto mais você dá mais você desce mais você se encurva entendeu mais você se prostra porque os 24 anciões eles ficavam prostrados diante do trono ninguém tinha coragem de usar sua coroa diante de rei e eu estou vendo você com a sua coroa no chão por isso você está recebendo hoje uau uma nova coroa e um manto mais pesado de santidade e de poder diz o senhor continua vão fluindo vai nesse texto que eu nunca ouvi esse texto aí dessa maneira em todos esses anos aí continua que eu ouvi anota aí Cristiano esse texto aí esse é um decreto de troca de governos dos infiéis para os fiéis dos ímpios para os servos e tem mais muitos já caíram mas os cetros ainda não chegaram na mão dos outros da próxima existe eu vejo um rio esse rio só que esse rio não está embaixo ele está em cima está voando sobre nossas cabeças esse rio ele carrega cetros 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 que foram arrancados da mão de ímpios juízes desembargadores governadores doutores empresários apóstolos profetas mestres bispos aleluia evangelistas maridos esposas cetros que foram arrancados e estão soltos para que essa nova geração que Deus está levantando nessa quarentena simplesmente estique as mãos para cima pegue esse cetro e seja o que vai governar no novo tempo ó essa é a palavra Deus me falou isso eu falei ontem na live Deus me falou isso no final do ano passado eu vou revolucionar o Brasil através do movimento apostólico profético mas dessa vez começando pelos pequeninos e por aqueles que ninguém conhece ó é isso meu Deus tô anotando aqui significado o nome Eliakim meu Deus se levanta ó significado o nome Eliakim olhei aqui no hebraico meu Deus se levanta meu Deus hoje é um portal na nação brasileira hoje Lagasul precisava do que você é uma representação de um Eliseu é um pouco mais novo intermediais na qual honra uma paternidade de Elias não é como os marcos antigos portanto hoje é que nessa junção de um Eliseu do reino um Elias do reino ó converteria o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais para que não venha e fira a terra com maldição então um respeito e uma honra entre duas gerações a Bíblia diz que nós não podemos remover os marcos antigos porque Deus ele trabalha com princípios então rabassu e cai terebassu a Bíblia diz que José era um ramo frutífero e seus galhos vão além do muro ramo vem de uma árvore ninguém é árvore por si só todos somos ramos somos ramos de Cristo e ramos de um outro galho uau por isso é que Josué diz que Josué servo de Deus e servidor de Moisés uau quem é o teu pai quem é o pai desse menino uau quem é teu pai Malaquias converterei preste atenção agora tem muita gente órfã aí escute isso princípio hoje aqui há uma unção de entendimento para restauração ativação promoção e envio olha só meu Deus olha só Baragassu Samuel um profeta de ofício e eu sou um profeta de ofício você tem que saber quem você é Jesus dizia eu sou o bom pastor eu sou a porta você é o que eu sou um professor você é o que eu sou um varredor de rua você tem que saber quem você é tanto no trabalho quanto a vocação então Rabassu eu sou um profeta de ofício é manto Samuel Lagassu ele vai na casa de Jessel Belemita e ele faz o que Deus manda ele ungir Davi como rei ele é ungido e o que ele faz uau tem muita gente aí que tem asas mas não tem raízes quebra princípio o teu nível de autoridade e teu nível de submissão ah o profetal me falou o profetal eu sou profeta de ofício muita gente tem sido ativada nessa nação e fora nas nossas palavras mas ó sabe porque que 30 anos depois pela misericórdia de Deus eu estou em pé princípios e fundamentos glória princípios e fundamentos veja ele foi ungido o rei Davi e foi fazer o que ele foi cuidar das ovelhinhas do pai poucas ovelhas e ser submissa ao seu pai vou trazer para uma determinada direção agora aí tem muitas implicações vou trazer para uma determinada direção por exemplo muitas vezes honramos muitos profetas eu sou um profeta de ofício do reino ao profeta vem acalma a tempestade o mar libertação milagre faz isso mesmo agora veja quem é que te gerou quem é que pagou o preço aí por você quem é que está ali dia a dia batendo um prego na igreja consertando um negocinho jejuando e orando limpando as fraldas eu também porque 28 anos 29 tenho sido pastor local pastor local sou presidente do ministério local agora que abriu um leque mundial de cuidar de apóstolos que mudou um pouco as coisas a vida inteira então eu valorizo o pastor local eu valorizo quem é teu pai ah meu profeta tal falou não sei o que lá tal eu sou filho do judá sou filho nessa rapaz sei lá tem muitos filhos aí que diz que é filho da gente você não para ser teu filho tem que seguir teus passos que é os passos bíblicos eu fiquei por 13 anos submisso a um pastor cajado de ferro e eu era o melhor amigo dele da esposa e dos filhos 13 anos submisso ali como Davi com seu pai Jessé porque o teu nível de autoridade de submissão quando Deus falou agora chega agora nós vamos para as nações que o chamado ele sempre soube que era missões aí pronto mas mesmo assim e agora como é que faz passei um ano um ano e pouco ali ouvindo pan debaixo da autoridade do apóstolo do exermino meu amigo faço parte do conselho do presbitério nacional são 60 e poucos apóstol no Brasil são nas mil denominações como a minha agap missões unidas você entendeu é princípio meu pastor do coração um apóstolo meu coração e amigo meu pastor do coração de Alma Toledo Remir uma rede de relacionamento de centenas e centenas de pastores meu amigo de coração Tom há 29 anos evangelista Jocum mundial veja que eu presto contas tá aí o apóstolo cristiano meu filho o que eu sou para eles ele é para mim sacar cristiano e outros apóstolos ao redor aqui porque eu plantei eu colho você planta submissão você vai colher você só pode ser pai se você é filho como você vai ser pai se você não é filho tem gente aqui que tá quebrando princípios tem gente aqui que hoje eu tô vendo meu Deus meu Deus do céu eu sou um Eliakim eu tô com um punhado de chaves aqui na mão eu tô vendo o meu espírito que Deus quer liberar hoje só que tem muita gente aí que precisa se arrepender porque quebrou princípios e eu vou colocar pra você porque daqui um pouco nós vamos estar liberando essas chaves e aí a maioria dos lugares onde eu vou só escuta o testemunho ó chave que você liberou você tá dentro dela o carro a casa o ministério a ativação isso pra todo lado aí de repente não vai acontecer que você você vai falar o profeta liberou não aconteceu mas tá aqui dentro do nome 28 o próprio Deus se você ouvir e obedecer vai acontecer isso se você não obedecer vai acontecer isso a promessa é pra todos mas a tua a promessa é pra todos mas a tua obediência submissão vai te levar vai te levar pra um lugar então veja princípios obedecendo os princípios a cada dia ah mas agora Judá agora você passa o tempo tudo você é um profeta conhecido em nações doutora Neuza Etioca convidou você pra abertura do congresso de batalha espiritual lá no Bola o Bola de Neve te convidou pra você pro congresso mundial deles pra abertura ou não sei o que lá lá no Levance Luiz Hermínio você isso lá no JB de Carvalho junto com o Bill Johnson com o pessoal que vai lá com não sei o que lá você ministra lá na escola você e aí e aí e o que é o que acontece fora não deve mudar o que acontece dentro o que nós somos pronto gente deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui porque faltam cinco minutos e a live de repente às vezes ela corta até um pouquinho antes primeiro deixar minha gratidão ao apóstolo Judá isso eu vou falar em particular no Aresep mas isso aqui gente é um trabalho que nós estamos construindo há semanas já passaram por aqui Coraiola Apóstolo Léo Profeta Amaro Gelson Becker tantos outros que eu nem lembro o nome agora pra falar e a playlist com todas essas lives está sendo salva no Youtube já são 55 lives então se você tem desejo de receber essa playlist onde nós falamos de cinco ministérios Comissão dos Sete Montes Ativação Profética Ministério de Anjos essa semana estamos falando de profetas na semana que vem vamos falar de metanoia e na outra de paternidade e assim por diante me chame no Whatsapp está na minha descrição o meu Instagram é Ministério Ricardo Ribeiro na minha descrição tem o Whatsapp eu te envio tudo isso pra você beber dessas águas e edificar a sua vida e agora Apóstolo Judá esses minutos que faltam faltam três minutos e meio fale aí aquilo que o Espírito Santo lhe colocar no coração à vontade amém em primeira mão está aí também o pastor De Nilton falando que essa casa onde ele está lá em Panavé é fruto da nossa uma palavra liberada nossa né obrigado por estar aí o Cristiano também toda a turma que tem entrado aí eu quero dizer pra vocês hoje seis horas da tarde das seis às oito e meia fica ligado porque a Ezenete né Ezenete lá do dia do trono uma companheira também uma parceira nossa aí nas interseções hoje nós vamos ter uma live eu senti também vai estar o Apóstolo Cristiano e Sacar junto conosco e hoje vai ser na área financeira ela orou 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 né e diante de tanta gente que ela convida aí que você sabe do Brasil e das nações pra todo lado a área financeira pra liberar pro povo hoje o Espírito Santo falou com ela Judá Bertelli Judá Bertelli a área financeira amém Jesus por quê? porque Jesus de Nazaré ele falou mais de dinheiro do que de salvação é verdade o único que ele chamou de senhor foi mamão foi o dinheiro o único mas ninguém porque salvação todo mundo quer mas quando fala do dinheiro aí você tocou numa área delicada mas é um tempo em que nós vamos liberar estão pedindo pra liberar as chaves aí e nós vamos liberar como Eliakim Eliakim então hoje gente a partir das 6 horas Ezenete Rodrigo você vai ver se entra Judá Bertelli lá nós vamos estar entrando entendeu e vamos estar liberando mas agora há um pedido do amado nós vamos estar liberando sobre a sua vida chaves agora tá bom agora não se esqueça de uma coisa vou liberar as chaves mas elas podem estar condicionadas ao quê? a tua liberação de perdão se você não perdoa a você dizimar um minuto aposta foi um minuto e meio tá? pra não cortar a sua fala dizimar e apertar tá bom então você se arrepende pede perdão aí volta porque eu vou liberar agora vou começar a liberar no espírito agora curas, milagres, bênçãos vou estender a mão pai eu te agradeço como Jesus na entrada do túmulo de Lázaro e eu estou tirando as pedras agora estou declarando vencido e cancelado todo o decreto do maligno conforme a tua palavra agora que o inimigo solte essas vidas agora e que o Senhor ilumine os olhos do entendimento delas pra compreender as escrituras que elas são filhos herdeiros e coerdeiros e agora nós estamos liberando pai chaves de cura chaves de milagre estamos liberando chaves de casa de carro de ministério meu Deus meu Deus olha quantas chaves entrando agora em portas e abrindo nesse momento pai em nome de Jesus Cristo receba dons espirituais agora se você não orava em mistério receba palavra de conhecimento palavra de sabedoria discernimento de espírito revelação na palavra receba em nome de Jesus Cristo para a glória do nome do Senhor Jesus amém amém quatro horas da manhã tem o apóstolo cristiano quatro horas da manhã arroba apóstolo cristiano moreira você entra lá que tem as torres de intercessão todo dia quatro horas da manhã você vai ser muito abençoado obrigado meu príncipe Deus abençoe valeu obrigado mano tchau tchau foi demais eu dissevo né amém foi violentíssimo nunca tinha ouvido foi lindo foi digerido amém foi bom ouvi-lo amém